Com o aumento do número de internações, a Anvisa anunciou medidas para facilitar a aquisição de compra de insumos e medicamentos para a intubação dos pacientes. E o Ministério da Saúde agiliza a compra de mais vacinas. O contrato com a Pfizer e a Janssen foi oficializado e o país vai contar com mais 138 milhões de doses para o Programa Nacional de Imunização. O contrato assinado com a Pfizer prevê a entrega de 100 milhões de doses. 13 milhões e meio até junho e outros 86 milhões e meio de doses até setembro deste ano. A vacina da Pfizer já conta com o registro definitivo da Anvisa, mas ainda não está sendo usada no Brasil. Da Janssen, o governo comprou 38 milhões de doses. O laboratório ainda não tem autorização para uso emergencial nem registro definitivo da Anvisa, mas tem até dezembro para entregar todas as doses. Com as novas aquisições, o Brasil possui mais de 562 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 contratadas para 2021. O governo também negocia a compra das vacinas Sputnik V e Moderna. Até agora, o Programa Nacional de Imunizações já recebeu 24 milhões e 600 mil doses da vacina Coronavac e outras 5 milhões de doses da vacina de Oxford, que já estão sendo distribuídas a estados e municípios. Até o final do mês, a expectativa do Ministério da Saúde é receber mais de 38 milhões de doses. E com o aumento de internações, com o agravamento da pandemia, a Anvisa anuncia medidas para evitar a falta de produtos para intubação e suporte. A agência pediu que fornecedores dos insumos ainda sem registro entrem em contato para agilizar processos e aumentar a oferta de analgésicos, relaxantes musculares e sedativos. Outra medida é a autorização de importação direta de insumos para intubação pelos hospitais e redes privadas, agilizando a compra desses produtos.